Olá meus amores sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Sashelangelaços eu sou a Brenda e no passo a passo de hoje eu trouxe uma duplinha super fácil para vocês na temática de Páscoa tá olha que gracinha uma duplinha feita com aproveitei gente na verdade o que eu tenho em casa aqui tá então aproveitei fita estampada usa um pedaço muito pequeno essa fita de paite eu já tinha em casa também os lacinhos de crochê que eu acho que várias artesãs aí já tem e pompom de malha então eu aproveitei tudo que eu já tinha aqui para fazer essa duplinha linda com o material que eu já tenho em casa nada que eu comprei especificamente para fazer esse acessório tá achei que ficou super fofo deu um charme a fita de paite se você não tiver de paite não tem problema tá vocês podem trabalhar com fita lisa vocês podem trabalhar estampado embaixo lisa em cima vocês podem usar a fita de lurex aqui no lugar da fita de paite fazer aí do jeito que com que você estiver aí na sua casa tá bom ainda não é inscrito aqui no canal aproveita já se inscreve aí no botão vermelho e clica também no Sininho para você não perder nenhuma notificação gente quando a gente clica no Sininho o YouTube avisa quando eu coloco um vídeo novo aqui no canal tá bom se você não clica ele não te avisa então é muito importante que você clique aí no Sininho e também se inscreva aí no botão vermelho é de graça não paga absolutamente nada e todos os dias quase nós temos só não tem vídeo aqui final de semana gente dia de semana todos os dias nós temos um passo a passo uma novidade uma tendência recebido alguma coisa bacana aqui para vocês tá vamos lá de fita de paite ó eu vou precisar de um pedaço um pedaço com 30 centímetros tá gasta bem pouco já em só 30 centímetros da fita número 9 de paite e da fita estampada é um pedaço com 16 16 centímetros tá então aqui para eu reservar a ponta ela ficar bem certinho eu vou marcar um centímetro e meio em cada ponta mas é só mesmo geralmente eu faço no olho tá dessa vez eu medi para poder passar para vocês uma noção da noção da ponta sempre que eu faço aqui no canal esse lacinho eu não eu não eu não meço a ponta eu não faço essa marcação tá geralmente eu faço no olho então aqui hoje eu vou fazer a marcação para mostrar para vocês como que é fácil eu vou reservar somente um centímetro e meio para a ponta tá aqui e pronto um centímetro e meio aqui pronto vou deixar o pai ter virado para baixo e aqui eu vou trazer a minha ponta direita ó e para baixo na diagonal tá vendo aqui mesma coisa meu lado esquerdo eu trago para baixo na diagonal e agora eu vou acertar somente essa essa parte da colômbia gente do alfinete o alfinete eu vou deixar ele exatamente em cima dessa dobra que a fita daqui então esse é o fininho que geralmente tem que marcar aqui em cima e essa ponta ela ficar para baixo tá vendo que a fita tá aqui a largura da fita tá toda aqui essa ponta aqui é porque chega ter marcado a cabecinha do alfinete aqui em cima mas o final é grande dá para entender a marcação do alfinete ela vai ficar lá exatamente em cima aqui dessa dobra que a fita faz aqui tá então eu coloco aqui tá vendo que a ponta do meu alfinete ó tá bem na direção coloco em cima assim ó e aqui eu vou acertar de modo que esse lado o o alfinete o alfinete fica também aqui na direção ó ele tá na direção também se aumentar aqui é como é que ele fica exatamente em cima aqui dessa pontinha tá ó e aí eu vou acertando aqui de modo que para que os dois lados fiquem iguais tá eu vou virar assim vai ficar mais fácil né pronto é tão mais fácil eu tenho virado vamos lá para vocês verem melhor e eu venho aqui coloco alfinete na direção coloco o alfinete aqui na direção eu vou acertando ó ó e dessa forma eu deixo aqui a mesma quantidade de ponta reservada tanto de um lado o quanto aqui aqui que eu tenho que subir um pouquinho para enxergar ó o alfinete tá certinho aqui tá vendo bem na direção de onde eu fiz a dobra aqui da fita e aqui ó e aqui também ó e aqui ó e é bem na pontinha aqui aqui ó que ficou alfinete tá é um lado ó tá bem encostadinho aqui e o outro também tá bem certinho feito isso e eu só coloco um biquinho de pato aqui de um lado e do outro para eu não perder a posição porque vai ficar correndo aqui a fita né ó e eu coloco o bico de pato segurando tanto essa parte aqui quanto a ponta e tá é bem tranquilo né deixou o finish aqui na pontinha pronto tá tudo certo aqui eu tenho que chegar ele mais para dentro é tudo certo pronto tá ok vou pegar agora o meu pedaço da estampada 16 cm dobra ao meio junto ponta com ponta e vou fazer a marcação aqui com esquerda a gente lembrando que todos os dias de segunda a sexta 19 horas tá nós temos um encontro aqui no canal todos os dias de segunda a sexta 19 horas um passo a passo novo aqui para vocês tá ó tá vendo a minha marcação aqui eu vou pegar minha pontinha vou ultrapassar mais ou menos a meio centímetro aqui dentro dessa marcação do meio ó eu ultrapasso a mesma coisa aqui eu trago para frente eu vou ultrapassar essa marcação eu vou virar aqui para frente ó e vou centralizar esse gravatinha nessa fita aqui nesse laço como e dessa forma ó e o meu meio aqui é onde eu tenho o cruzamento das fitas aqui ó dessas pontas então já sei que o meu meio aqui eu já deixo a marcação que eu fiz em cima dessa e dessa dobra e aqui eu vou centralizar fita de modo que aqui para o lado direito eu deixo mais ou menos essa sobra aqui essa distância seja igual a esse lado aqui então ó mais ou menos o que tá sobrando para cá é o que tá sobrando para cá vocês estão vendo tá bem centralizado e aqui para cima e aqui para cima essa distância também é mais ou menos a distância que eu tenho aqui então tá centralizado tá bom bom e eu vou pegar meu bico de pato e vou segurar também vê que eu fio sempre aqui no meio ó com o dedão aqui e pronto e agora ó eu vou fazer meu alinhado tá e eu vou trabalhar aqui só seis pontos então vou começar por cima o meu primeiro ponto eu vou pegar aqui é o cruzamento das fitas tá aqui então aqui é o meu meio é o meio da minha fita vem um pouquinho acima 23 milímetros acima aqui dessa dessa marcação então ó é que vai ter aqui tá botando para cá pronto e o pai ter às vezes ele tá exatamente aonde a gente tem que encaixar a agulha ó tá vendo aqui o meio é aqui ó aqui a marcação da minha fita só que eu mei então vou dar um pontinho aqui é um e aí tá agora eu dou quatro pontos na estampada e aqui a gente tem que ter um pouquinho de paciência pelo mesmo motivo que eu falei ó aqui atrás eu não tô vendo tem sempre um vai um pai ter então eu tenho que tirar o pai ter da frente para para poder passar a minha filha a minha linha tá ó tom e aqui tá vendo sempre vai ter um pai terzinho então eu tenho que ter cuidado e na hora da linha vá a dois três e três e quatro e quatro aqui na estampada e mais um aqui em cima e então um dois três quatro cinco seis pontos eu fiz o alinhavo posso soltar os alfinetes e posso soltar os bico de papo e fica desse jeito tá e vou franzir e aqui vai ficar durinho porque essa fita já é uma fita que tem a textura ela é muito boa de trabalhar mas ela é um pouquinho mais grossa porque ele já tem o pai ter vai ter então ele incomoda um pouquinho a gente na hora do alinhavo e claro vou deixar a fita um pouquinho mais grossa então aqui a gente tem que ter cuidado na hora do franzir tá ó fica assim eu vou vir aqui atrás e vou e aqui não ficou direito não deixou arrumar aqui ó e ficou mais franzido para um lado que para o outro exatamente por causa do que eu falei e aí é só acertar aqui para deixar bem arrumadinho tá e agora sim agora tá centralizagem e pronto eu dou duas três voltinhas faço meu remate aqui atrás tá a minha linha tá acabando então tem que puxar aqui devagar senão eu não vou conseguir ó e entrar com agulha aqui no meio da dentro da argolinha pronto eu cortei eu vou arrumar aqui e vai ser normal às vezes a ponta não ficar exatamente do mesmo tamanho porque na hora do eu alinhavo puxa um pouquinho mais para um lado puxa um pouquinho mais para o outro é normal tá gente eu sempre dou uma acertada como eu faço para acertar eu junto aqui então veja essa aqui tá um pouquinho maior que essa eu vou dar uma acertadinha aqui tá e antes de eu terminar o meu laço então eu corto aqui ó é um pouquinho e pronto agora já tá do mesmo tamanho as pontinhas aqui tá bico de pato de cinco e meio eu já deixei ele encapado um pouquinho aqui de cola ó ó ó e eu vou fazer o acabamento aqui ó fica número dois e essas fitas e vai ter gente vai ser um pouco mais caro tá porque eu falei para vocês eu não comprei essas fitas para fazer páscoa eu já tinha elas aqui então essa branca aqui por exemplo eu comprei é para o Réveillon tá então sobrou um pouco eu usei essa aqui lilás eu só tinha acho que um metro e meio um pouquinho dela pouco menos que isso então é se você não tiver você pode usar a gelurex tá gelurex são aquelas com glitter para quem não sabe que fica muito bonito também tá bom gente ou a própria fita lisa mas como o meu intuito aqui que você usa que você tem em casa como eu tenho fitas vai ter aqui um pouquinho ó não tem muito não gente tem um dois metros só acho que de umas três cores só diferentes então eu vou usar o que eu tenho para poder fazer essa duplinha porque claro se o material tá aqui parado eu também na hora de vender por ser uma 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 fita mais cara eu posso encarecer um pouquinho mais a minha peça tá mas é só por essa razão pode usar qualquer fita vai ficar tão bonito como tá é bom de vez em quando a gente dá uma olhada no que a gente tem de material de sobra de material né porque essa sobra de material a gente tem que fazer dinheiro com ela e se você ainda não me segue também lá no Instagram já corre lá e me segue o arroba essa chelangelaços sempre tem dica passo a passo rápido tô sempre lá nos stories conversando com vocês e segue lá a gente tá rolando sorteio o e vamos ter um outro mas para participar você tem que estar me seguindo lá tá olha que gracinha que fica gente essa fita aqui ela tem as tampinhas de coelho e de cenourinha tá vendo eu vou usar esse esse biscuit aqui ele é da feutricia o contato da feutricia tá aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado e ó aí aqui tem a bonequinha com a cenourinha então vou pegar minha cola aqui e mbond e vocês sabem né para quem é novo aqui todos os fornecedores do material que eu uso no vídeo estão no comentário fixado e todos os meus fornecedores de forma geral todos os que eu trabalho você vai encontrar na descrição do vídeo tá bom e prontinho olha que fofura que já ficou gente tá tá vou deixar ela aqui no cantinho e vou colar com vocês o outro biquinho de pato esse aqui eu já vou até fechar aqui também é bico de pato de cinco e meio ó e aqui eu vou trabalhar todo na cola quente mesmo tá e são esses lacinhos de crochê que a gente já compra pronto na maioria das lojas de artesanato a gente tem eu vou passar aqui a cola quente e colocar aqui meu assim eu resolvi trabalhar com lilás para combinar com a fita é porque eu não tinha amarelo tá meu intuito aqui era botar um amarelinho aqui para combinar com a fita de cima com a estampada mas não tinha aí que eu vou colocar um pinguinho também escola e vou usar um pão pãozinho de malha pode ser gente do tamanho que vocês tiverem aí esse aqui de lá esse que eu usei tem um centímetro tá mas esse aqui que eu usei na outra duplinha um pouquinho maior tá ele tem um e-mail assim não vai fazer tanta diferença tá mas eu uso o que eu tenho então eu não tinha dessa desse tamanho não tinha no lilás eu peguei ele um pouquinho menor e fiz ó aí vocês podem montar aí as duplinhas de vocês gente duplinha que eu chamo assim esse laço com hair clips e tal eu tô vendo muito tá muito então tô sempre trazendo alguns modelinhos diferentes para cá porque a mamãe pode usar só o esse laço maior pode usar um rabo de cavalo ela pode usar só esse pode usar os dois então a gente vende um preço mais acessível essas duplinhas e as mamães gostam bastante pelo menos a minha clientela gosta bastante espero que vocês tenham gostado demais essa dica aqui do canal mas esse passo a passo se vocês fizerem me marca tá lá nos histórios do Instagram para eu poder repostar o trabalho de vocês é sempre um prazer para mim poder repostar é uma forma que eu tenho também de ajudar na divulgação do trabalho de vocês então me segue lá no Instagram e me marca caso você tenha feito algum passo a passo aqui do canal tá bom não deixem de dar o like para eu saber que você assistiu esse vídeo deixe seu comentário se inscreva e ativa o Sininho um beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau